Eu chego na balada e a galera tá de tana Tá bebendo até cair, mas ninguém não pega nada Eu chamo pra dançar e movimento batidão A pista tá lotada e a poeira sai do chão Tem de ti eu me passando e eu já pego pela mão Agarro na cintura e não perco batidão Vejo a noite inteira pra levar pro meu carro Da linha a gente sai e aproveita a noite inteira Vamos fazer amor, é perdidinho na banheira 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 Eu chego na balada e a galera tá agitada, tá bebendo até cair, mas ninguém não pega nada Eu chamo pra dançar em movimento batidão, a pista tá lotada e a poeira sai do chão Perdidinho vem passando e eu já pego pela mão, agarro na cintura e não perco batidão Beijo ela a noite inteira pra levar pro meu cargão Da linha a gente sai e aproveita a noite inteira Vamos fazer amor é perdidinho na banheira Vamos fazer amor é perdidinho na banheira Vamos fazer amor é perdido na banheira Vamos fazer amor é perdido na banheira